A RUIVA Sua metade tá, ah tá Você tem quantas partes Falar pra mim e pra metade da cidade Ah tá, como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Banda Arroba DJ Jonathan, o DJ que faz você dançar Tá, tá, você tem quantas partes Falar pra mim e pra metade da cidade Ah tá, como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Sua boca não é só minha, minha é sua Você dorme um dia aqui, seis na rua E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio E dividir você pra mim não é negócio Isso não é amor, é consórcio Essa, eu sou eu só a sessão Obrigado.